Essa é pra curtir e dançar, viu? Minha cabeça desatinada, eu já não paro de pensar em ti Meu coração se desligou de tudo, só consegue agora, só ser por você Minha cabeça desatinada, eu já não paro de pensar em ti Meu coração se desligou de tudo, só consegue agora, só ser por você Eu tô ligado em você, gatinha, e você não tá nem aí Ainda faço uma besteira, te pego de jeito, grudo em você Eu tô ligado em você, gatinha, vê se consegue entender Eu tô parado no teu jeito, querendo o teu corpo, vem aqui me dar prazer Você só me esnova, não consegue nem me ver Você não me dá bola, eu não consigo te esquecer Você só me esnova, não consegue nem me ver Você não me dá bola, eu não consigo te esquecer Minha cabeça desatinada, eu já não paro de pensar em ti Meu coração se desligou de tudo, só consegue agora, só ser por você Minha cabeça desatinada, eu já não paro de pensar em ti Meu coração se desligou de tudo, só consegue agora, só ser por você Eu tô ligado em você, gatinha, e você não tá nem aí Ainda faço uma besteira, te pego de jeito, grudo em você Eu tô ligado em você, gatinha, vê se consegue entender Eu tô parado no teu jeito, querendo o teu corpo, vem aqui me dar prazer Você só me esnova, não consegue nem me ver Você não me dá bola, eu não consigo te esquecer Você só me esnova, não consegue nem me ver Você não me dá bola, eu não consigo te esquecer Eu tô ligado em você, gatinha, e você não tá nem me ver